A palavra epifania significa manifestação e passou a ser aceita universalmente por toda a igreja a partir do fato de Jesus Cristo ter então manifestado aos olhos dos homens a sua divina missão pela primeira vez. Nesse dia uma miraculosa estrela revelou o seu nascimento aos reis do oriente os quais apesar das dificuldades e perigos de uma longa e tediosa jornada por desertos e montanhas quase intransponíveis apressaram-se de imediato a Belém para adorá-lo e oferecer presentes místicos a ele o rei dos reis, o Deus do céu e da terra e também um homem frágil e mortal. A segunda manifestação foi quando saindo das águas do Jordão após receber o batismo das mãos de João o Espírito Santo desceu sobre ele de forma visível de pomba e uma voz ecoou do céu dizendo A terceira manifestação foi a do seu divino poder quando nas bodas de Caná transformou água em vinho o que levou os discípulos a crerem nele. A lembrança desses três eventos concorre para o mesmo fim. Quis a igreja celebrar em uma única festa. Reflexão Admiremos a onipotência desse pequeno menino que desde o berço faz conhecer sua vinda aos pastores e magos aos pastores por meio de seu anjo, aos magos por uma estrela no oriente Admiremos a docilidade desses reis Jesus nasceu e ei-los ali, a seus pés Sejamos pequeninos e nos ocultemos e a divina fortaleza nos será concedida Sejamos dóceis e dispostos a seguir as inspirações divinas e então nos tornaremos sábios da sabedoria de Deus e poderosos por sua onipotência Outros santos do dia Santo André Cursini São Nilamão São Guarino O que é isso? São Guarino São Guarino Legenda Adriana Zanotto